Olá, boa noite. Estamos de volta com mais notícias. A vacinação contra a influenza segue disponível para as gestantes. A campanha nacional de vacinação contra a influenza teve início no dia 23 de março e foi encerrada no dia 31 de agosto, após prorrogações. Para os grupos prioritários, especificamente, a imunização foi até o dia 30 de junho com a campanha aberta no dia 1º de julho para a população em geral. E agora vamos à previsão do tempo para poços e região para esta quinta-feira. Poços de caudas tem sol com algumas nuvens, tempo aberto e não vai chover. A umidade relativa do ar varia entre 17% a 63%, a temperatura mínima será 13% e a máxima de 30 graus. Em botelhos, a mínima será 12% e a máxima de 29 graus. E em andradas, a mínima será 13% e a máxima de 31 graus. Olá, notícias. Termina aqui. Uma ótima noite para você e eu volto durante a nossa programação. Tchau, tchau.